Bom gente, bem-vindos ao webinar sobre o básico sobre RFID, Rádio Frequência e a ideia de hoje é realmente compartilhar um pouco com vocês alternativas para fazer a conversão dos inlays de RFID em etiquetas para ser aplicado diretamente junto aos clientes, aos end users. Então hoje a gente convidou o Jordi Baeta e antes de apresentá-lo e passar a palavra a ele, eu queria só agradecer a presença de vocês de novo, apresentar um pouco a Avery Dennison, muita gente conhece a Avery como uma empresa de matéria-prima para rótulos autoadesivos, na parte de comunicação gráfica, mas a gente também tem uma divisão muito grande, muito forte, que é a parte de inlays de radiofrequência. Então a Avery Dennison hoje está presente em mais de 50 países e teve vendas em 2019 reportadas em 7,1 bilhões de dólares. Qual que é a ideia da Avery? A gente quer oferecer para os clientes ideias e inovações que ajudem todas as marcas a serem mais inspiradoras e inteligentes. Então a gente busca criar novas possibilidades, a gente quer mostrar o que está acontecendo lá fora, o que a gente vê de futuro e dividir isso junto aos nossos clientes, convertidores e também influenciando os end users para eles pensarem um pouco maior do que o nosso dia a dia e pensar mais no futuro. A gente quer facilitar que toda a cadeia seja inteligente, então pensando no processo como um todo, desde a origem, desde o fabricante, até a chegada na casa do consumidor final. E aí o que a gente faz? A gente, dentro da divisão de RFID, a gente traz a tecnologia como uma das ferramentas que a gente tem para resolver alguns problemas. Não é a solução de tudo, mas a gente acredita que sim a tecnologia que a gente trabalha ajuda a achar soluções e impulsiona essa tecnologia para trazer o bem para todo mundo. Então, não é só inventar, mas realmente a consultoria de como ajudar a utilizar essa tecnologia, a criar ferramentas para melhorar o mundo onde a gente vive. Em março desse ano, a Ivry Dennison fez a aquisição da SmartTrack, é outra empresa muito grande no setor de rádio frequência, e hoje a gente é o líder em tecnologia com os centros de desenvolvimento e de inovação nos Estados Unidos, na Europa. A gente tem fábricas em todas as regiões do mundo, tem prometido uma fábrica para o Brasil em 2021. Então, a gente acredita realmente que é uma tecnologia que vai crescer muito e a gente quer ajudar os nossos clientes convertidores a estarem prontos para esse novo mundo. O nosso palestrante de hoje é o Jordi Baeta. O Jordi, ele é Business Development Manager na Europa, tem uma longa carreira aí dentro do mundo de rádio frequência e a gente aprende muito com ele no nosso dia a dia. Então, Jordi, a palavra é sua. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, usem o botão do Q&A, Perguntas e Respostas, que fica aí no fundo da tela. No final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. E qualquer coisa também, se tiver alguma palavra que o portuñol do Jordi pode dar uma escorregada, eu vou tomar liberdade de entrar no meio. Tá bom? Obrigada, Jordi. Obrigada, Flávia. As minhas desculpas, como disse Flávia, o meu portuñol não é muito bom, mas vou fazer o melhor para comunicar os conceitos deste webinar. Ok? A apresentação vai estar dividida em dois blocos. O primeiro bloco vai tentar transmitir os conceitos básicos desta tecnologia, para que sirve, como é que funciona. E depois, no segundo bloco, vamos partilhar algumas ideias, alguns conceitos, de como fazer a conversar destas etiquetas inteligentes com uma ideia, se quiserem abordar este conversal de etiquetas RFAI, umas ideias básicas para partir. Ok? A nossa visão do mundo de etiqueta inteligente é o escenário do Internet of Things ou do Internet das Coisas, que temos esta ideia que todos os produtos ou os artigos tendrão também uma identidade digital onde toda a informação do produto vai estar armazenada, não é? Para facilitar a conexão do produto físico com toda esta informação do seu perfil digital, temos necessidade de tecnologias habilitadoras para fazer esta conexão. Ok? Para permitir a ligação do produto físico com estas informações que vão permitir autenticar o produto, haver informação de todo o processo ou da cadeia do suministro, para fazer fazer o rastreio se tem necessidade de voltar para o início da vida do produto, é tudo mais. Ok? Então, para nós, qualquer tecnologia que habilita esta ligação do produto físico com a sua identidade digital são as tecnologias que temos a abordar nesta divisão, sejam os QRs ou tecnologias RFID como NFC ou ATEF que hoje vamos ver. Ok? O equipo da Verdensson destaca por ser hoje o equipo com mais expertise da indústria como já comentou a Fabi nós no mês de março estamos já com a integração do nosso concorrente competitor mais próximo a suma das duas companhias fazem que o mais grande equipe com o conhecimento do desenvolvimento desta indústria como resultado são as mais de 1750 patentes já registradas relacionadas com as tecnologias RFID com o portfólio mais completo de produtos no mercado esta capacidade de mais de 10 bilhões de produção anual de tags é repartida por sete plantas de produção por todo o mundo de Norte América México Sud de China Europa Maláxia e como já disse Fabi próximamente o próximo ano vamos partir com produção local no Brasil isto isto é estado muito importante nestes últimos meses com a crise do Covid porque quando o país tem dificuldades para formar o produto temos sempre a possibilidade de fornecer o mesmo produto de outros países que não tenham as mesmas dificuldades também importante hoje somos a única companhia com certificação RC é uma certificação que emite na Universidade de Auburn nos Estados Unidos que é um organismo de certificação mais importante a nível RFID a nível municipal Estes dois pilares um os recursos humanos as pessoas com esta cobertura global muito próxima aos nossos clientes depois a capacidade de produção e o nível de investimento que estamos fazendo para atualizar cada ano a nossa capacidade com os novos requerimentos do mercado os nossos novos produtos que vêm desenvolvidos RFID é uma tecnologia que já em muitos mercados muitas vezes não é visível mas está já e é uma resposta a crescente demanda dos clientes de otimização de cadeia e suprimentos para ter maior visibilidade precisar dos inventários e essa demanda veremos que esta tecnologia permite abordar com melhor eficiência e uma melhor visibilidade todos estes processos hoje hoje temos diversos casos posso falar de uma aplicação muito recente a causa do Covid que um parceiro de nós desenvolveu com os Pages NFC para facilitar a autentificação dos kits do test Covid com falta do suministro ou problemas do suministro dos produtos que não eram homologados certificados com esta aplicação com o telemóvel facilmente os clientes tenham possibilidade de verificar que o produto é certo ok então vamos iniciar o primeiro bloco para discutir em primeiro lugar queria partilhar com vocês muitas vezes a complexidade que há em um projeto RFID porque não é só o suministro das etiquetas é também uma infraestrutura de leitura das etiquetas mas um software que permite transformar as leituras entre as ções do negócio e colar todas as partes muitas vezes com a necessidade de um integrador de sistemas um sistema integrador que faz a coordenação das tuas partes para fazer uma solução que vai solventar os requerimentos do cliente nós da Avery tentamos facilitar as conexões dos diversos parceiros para fazer soluções para os clientes um sucesso nós vamos focalizar o tema nas etiquetas que é o nosso interesse queria partir com este vídeo muito visual de o que a tecnologia RFE pode fazer um vídeo da Universidade de da Universidade mas creo que é bastante visível temos tecnologia clássica do barcode e alternativamente tecnologia RFE aqui uma operação típica do inventário é a ideia de velocidade e simplicidade que a tecnologia possa aportar aos nossos processos ok os pontos básicos que nós temos que utilizar nas nossas etiquetas a parte RFID é o que nós estamos a chamar em lei que a combinação de um suporte material suporte uma antena e um chip o suporte típicamente um film plástico um poliéster mas no nosso caso pode também ser o substrato papel o substrato textil onde nós vamos a construir uma antena que é uma forma com um material conductivo neste caso o mais popular é o alumínio e depois vamos ligar aqui o chip o chip que é o que vai ter inteligência do sistema que vai gerir as comunicações com o leitor vai ter uma memória para guardar os dados do artigo o identificador de artigo e às vezes tem algumas funções específicas adicionais como pode ser o sensing o sensor de temperatura de humedade e outras funções para nós distinguir o vocabulário nós estamos a chamar sempre o inlay esta estrutura básica do chip mantene o suporte e deixamos o nome de TAC para a etiqueta finalizada e customizada que integra este elemento inteligente pode ser uma etiqueta adesiva pode ser um TAC rígido encapsulado em plástico mas para isto nós damos o nome do TAC o etiqueta inteligente é do partido do etiqueta atual etiqueta estándar com os datos variáveis uma educação com o código de barras e vamos adicionar este elemento de refri o inlay para dar mais de tecnologia ao etiqueta e convertir o etiqueta inteligente vamos manter as informações ou estudar empresas sobre etiqueta mas vamos utilizar o chip o memória do chip para engravar o informação referente tipicamente ao código de barras que identifica o produto mas vamos adicionar um número único ou um número serial para diferenciar os diferentes produtos porque como parte essencial desta tecnologia é preciso que todos os tags tenham um número único o termino RFID é referido a radiofrequency identifications e em general a descrição é qualquer tecnologia que permite comunicação das informações de um elemento do tag para o elemento reader sem contato wireless ok mas isto é uma descrição muito ampla muito grande que nós vamos restringir aquelas tecnologias que vão ser útiles para nós para fazer integrar no etiqueto no packaging então uma primeira classificação é os tags em passivos ou ativos o tag antivo são os tags que precisam de uma bateria uma alimentação de energia tipicamente o exemplo é as chaves dos carros que tem já uma pequena bateria e quando nós damos o botão vai mandar o seu identificador para o carro o leitor do carro vai apanhar o número se é coincidente vai abrir as portas se não deixa fechado estas tecnologias não vão ser possíveis de integrar no packaging e nós vamos a concentrar nos tags passivos os tags passivos são aqueles que a energia para trabalhar e tomada das ondas electromagnéticas que o leitor está a mandar quer dizer que não requer bateria isto permite uma construção mais flexível e a um custo mais adequado para integrar no packaging ou no ativitagem das artigos outra identificação das diferentes tecnologias de RFID é segundo as frecuenças temos LF que está para o crônimo para low frequency que são dos centenares de kilohertz HF que é na banda das decenas de kilohertz e UHF que é na banda das centenas de kilohertz a parte os tax passivos mais usados para etiquetagem são estas duas bandas HF e UHF que vamos a ver um bocado mais de detalhe LF é ainda utilizado para os animais da companhia para as copas para as cápsulas de cristal que estão a identificar os animais mas não tem muito interesse na parte de etiquetagem O funcionamento dos tax passivos como é que vai funcionar temos o leitor que vai mandar os senais eletromagnéticas ao rededor da sua posição todos os tax que estão nesta zona vão receber as ondas eletromagnéticas vão apanhar a energia que está com estas ondas acordam e iniciam um diálogo uma conversação com o 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 esta é a principal vantagem desta tecnologia como podemos ver é se nós ficamos estes tags na caixa de cartão as ondas eletromagnéticas poden atravessar o cartão e o o reader é capaz de identificar os produtos que estão dentro da caixa de cartão sem abrir a caixa e ler um a um todos os códigos de barras esta é unha primeira vantagem desta tecnologia que non precisa línia directa divisal do lector com o tag a segunda que já vimos no vídeo é que a leitura é muito rápida a identificación 1 a 1 é muito rápida e para o usador é uma multileitura ok vimos no vídeo que em alguns segundos temos já leídos 200 300 tags finalmente há uma terceira opção que não é muito usada mas é possível também de implementar e que ao mesmo tempo que o leitor lê as informações dos chips tem a possibilidade de escrever algumas atualizações de informações a memória do chip que permite estas funções leitura e escritura ok vimos já as diferentes frequências para identificar um pouco as vantagens e desventagens das diferentes bandas temos que geralmente aumentando as frequências temos mais velocidade de comunicação o tamanho dos tags pode-se mantener mais pequenos mantenendo o rango da leitura depois é verdade que incrementando a frequência também temos mais influências dos materiales perto do tag como os metais ou líquidos mas isto tem um um bocado de detalhe porque a influência é maior mas como as mais frequências temos maiores rangos de leitura às vezes uma coisa compensa o outra a feita as tecnologias que nós estamos interessados hoje para o etiquetagem são as tecnologias UHF o RFID mais popularmente e NFC e NFE Communications a tecnologia UHF vimos já o que faz no vídeo é uma tecnologia de um leitor a muitos permite uma identificação múltipla de produtos é uma tecnologia de alto alcance com a tecnologia passiva hoje conseguimos de 10 15 metros de alcance isto é porque a estas bandas a tecnologia é de propagação de ondas que permite um maior alcance limitação é esta tecnologia precisa de leitores específicos os leitores não são disponíveis nos smartphones ou telemóveis actuais ainda que temos alguns modelos que já integren a leitura UHF e por um alto alcance os casos principais são inventário logística a quebra pérdidas conhecidas das lojas e direi hoje 90% das etiquetas RFID utilizam esta tecnologia aqui uma referência do estándard ISO que regula esta tecnologia no lado direito temos o Nearfield Comunications Nearfield Comunications foi concebida como uma tecnologia para o pago sem contacto é a tecnologia que usa o cartão do crédito com pago wireless hoje também a mesma tecnologia que pode ser integrada no telemóvel para pagar para pagar direitamente com o telemóvel é uma tecnologia de curto alcance e como é de curto alcance é um a um nós fazemos uma interação com o nosso telemóvel e o terminal de pagamento da loja não não dá para fazer uma muitos este curto alcance é devido a esta frequência o processo físico que nós temos o acoplamento magnético é a mesma situação que temos quando temos dois e mais a interação dos dois e mais é muito forte mas se separamos os dois e mais a interação a força rapidamente desaparece é o mesmo que sucede com a tecnologia NFC o melhor vantagem desta tecnologia é como o sistema de pagamento é muito popular hoje temos já leitores integrados na maioria de telemóveis do mercado todos os andoides a maioria dos telemóveis d'Apple na IOS os mais velhos tem algumas limitações mas em geral temos disponibilidade de ter leitura NFC em todos os telemóveis isto dá uma oportunidade de negócio nova de fazer uma interação como cliente porque nós temos leitores na mão dos clientes todos e muito facilmente podem interagir com os nossos produtos aqui temos dois que estão já aprovados por um consórcio NFC fórum que é um consórcio de companhias que desenvolupam esta tecnologia e promovendo esta tecnologia e de mesma maneira temos um consórcio que está chamando Reina RFID que está a promocionar os casos d'uso a regular os estándares para a parte de YKF só um detalhe para vocês porque as voltas para diferenciar as duas tecnologias esta tecnologia os tags sempre tem um espiral como antena ok mentre na parte de UHF é sempre um dipolo são dois conectores simétricos neste caso um dipolo doble com dois mas é fácil diferenciar qual é a tecnologia que vem sendo usada em cada um dos casos com uma vista de olhos do tag Finalmente para dar uma ideia que é a informação que nós vamos a ficar na memória do chip o estándar mais usado na memória do chip podemos escrever qualquer informação que nós quisermos mas para estandarizar o processo fazer que todos os actores da cadeia podem utilizar a mesma tecnologia e identificar os produtos o organismo GS1 que é o que está a organizar os estándares de barcode AN-3 e UPC na América o que GS1 está a proponhar é de apanhar a informação genérica do SKU SKPU do programa do produto do código de barras atual Añadir o número serial e ficar esta informação toda com o formato já predefinido na memória do chip Isto que está a chamar o estándard EGTN96 é o que é o mais popular porque facilita igual que os códigos de barras a identificação dos produtos na cadeia Neste caso temos o número serial que identifica de maneira única os produtos Isto quer dizer que no supermercado se temos uma lata de Coca-Cola zero vão ter todas o mesmo código de barras mas se temos 20 latas na prateleira cada lata tendrá um serial diferente Isto é já preciso para a tecnologia porque senão o leitor a ler não pode diferenciar se leiu 20 latas ou é uma lata que já respondeu 20 vezes a única maneira de funcionar a tecnologia é com este número único Mas isto também permite grandes avantagens a nível de autentificação dos produtos também do traçabilidade quando temos unhas alarmas alimentárias podemos retirar só aqueles produtos que foram afectados por uma incidência de qualidade Ok Isto são os conceitos básicos que eu queria falar com vocês e agora vamos partir com o segundo bloco que é mais orientado a como é que nós podemos fazer para começar já a pensar para fazer a fabricação das etiquetas com esta tecnologia Algumas noções básicas são um conceito inline offline em linha ou fora linha que define se a integração do elemento RFID com a etiqueta tradicional é feito já na máquina rotativa em linha no mesmo processo as duas coisas a conversão de etiquetas em inserção de inline ou offline que o inlay é inserido posteriormente quando já a etiqueta é finalizada Outro conceito importante é o pitch o pitch ou o passo ou a repetição no sentido do avanço do material final temos duas situações quando o pitch do nosso inlay disponível é mais pequeno que o pitch do etiqueta final que estamos no type pitch on pitch é quando o pitch do inlay coincide ou é maior que a etiqueta que nós queremos fabricar estes dois casos permitem algumas vezes aproveitar o on pitch para simplificar o processo de conversão dos tanques finalmente temos os conceitos dry inlay wet inlay o dry inlay é o que já falamos é o antena e o tips para o sustrato contínuo o wet inlay é quando apanamos este sustrato contínuo e laminamos um adesivo e suporte sobre o dry e fazemos com um cortante ou um formato de etiqueta ok exteriormente a mesma aparência que unha etiqueta e o melhor avantatge do formato web é que permite fazer o dispensação no processo de integração com o cabeçal dispensador estándard ok como é utilizado na indústria do packaging um ponto sobre a fabricação de antenas a maioridade de antenas hoje da nossa concorrência é feita com o processo etching o processo tem parte do suporte poliéster sustrato poliéster com a laminação do alumínio e por o processo de impressão dos pernices protetores do ataque dos ácidos podemos remover a parte do alumínio que não nos interessa para fazer as formas das antenas mas este processo por o uso dos produtos químicos é porque o alumínio que não precisamos não podemos recuperar não é muito sustentável nós habemos desenvolvido um processo alternativo que é fazer as antenas com corte mecânico com um cortante mecânico ou laser de esta maneira se faz a laminação do sustrato com o alumínio fazemos a forma do antena como um processo de cortante com uma etiqueta tradicional e o esqueleto restante é rebobinado de alumínio o podemos reciclar ao 100% o alumínio que não vamos usar não usamos produtos químicos danosos e não sustentáveis existe ainda possibilidade de fazer as etiquetas empresas mas é uma tecnologia que ainda não está muito consolidada porque as tintas condutoras não são ainda óptimas a razão preço e o custo não deve melhorar um bocado e o discurso de sustentabilidade não é muito claro depende da composição das tintas a fixação do chip pode ser o estándar fazer a conexão direita do chip com a antena nós temos um processo alternativo que o que estamos a chamar strap attach ou fixação de cinta que usamos uma antena primária para ligar o chip e depois este strap ligamos com a antena final o feito de fazer esta maneira de fabricar as antenas de forma diversa e a possibilidade de fazer diversas maneiras de fixação do chip permite-nos de fazer a aproximação aos marféis que significa que nós podemos fornecer os tag os inlays com diferentes sustratos sustrato carta sustrato papel sustrato poliéster estamos ainda a trabalhar com os sustratos polipropilenos e polietilenos quer dizer que se nós vamos a fazer uma etiqueta de papel é melhor usar uma lei que não usa nenhuma plástica muito mais sustentável e veremos alguns avantagens também deste approach SmartFace quando falamos do on-pitch conversion as diversas formas de fazer a insensão dos inlays na etiqueta a primeira que vamos a discutir é o inline com wet inlays em este processo o que vamos fazer na nossa rotativa vamos a añadir ou modificar unidades para permitir separar o frontal com o adesivo do material de suporte vamos a ficar o cabezal dispensado dos wet inlays o meio que vai dispensar os inlays sobre o suporte papel com o registro da etiqueta final depois voltamos a laminar o material adesivo com o papel de suporte já com os inlays insertados e fazemos já o processo cortante para fazer as etiquetas finais esta é uma solução com alta produtividade porque não precisamos de um segundo processo deixamos tudo em linha e às vezes as nossas rotativas permitem este tipo de modificações o cabezal do dispensar não é muito complexo é relativamente fácil de abordar uma modificação das máquinas aqui é ideal para tiragens meios ou curtos e dar bastante flexibilidade para adaptar os diferentes cambios de formato uma segunda alternativa para fazer a inserção em linha é a inserção em linha de dry inlay é o mesmo processo que já falei mas aqui o cabezal de inserção é mais compresso porque precisa apanhar os dry inlays formato contínuo fazer o corte em unidades normalmente tem um cilindro rotativo que faz o vazio e mantém uma posição estável o inlay deve ser aplicado o adesivo e depois dispensado no suporte de papel o cabezal dispensado é muito mais complexo tem mais dificuldade para fazer os cambios mas para formato para grandes tiragens tem pode tirar o costo do web que precisa de nós de adicionar os adesivos e o papel suporte hoje não é muito utilizado algumas aplicações como os backpacks para via sal que são formato com um passo muito longo que às vezes tem já rotativas dedicadas para fazer só os backpacks que tem a possibilidade de usar estes dry inlays para optimizar os custos de produção mas mas os cambios são um bocado rígidos e não são muito óptimos para estiragens mais meios e pequenos processos o processo conhecido é o processo inline mas quando estamos em uma situação on pitch se nós o passo do pitch dos inlays está a coincidir com o passo da etiqueta finalizada nós podemos escolher o tipo de dry inlay em papel em poliéster branco em poliportileno então nós podemos apanhar este material na nossa rotativa añadir o adhesivo transfer com o suporte papel fazer a eliminação e depois de fazer esta eliminação podemos já fazer o resto de processos da nossa rotativa de impressão cortante das formas e tudo mais esta aproximação não precisa de um investimento em uma linha de produção porque permite utilizar as rotativas existentes é preciso ser o mecanismo para manter o registro das nossas inlays iniciais com as marcas ópticas que vêm já empresas ou su dry inlay mas pode ser usado na maioridade das prensas existentes já no mercado tem uma gran flexibilidade tem uma gran productividade e os processos são muito similares aos processos que o operador da máquina está a fazer hoje depois temos todos os processos offline quer dizer que nós fazemos inserção dos inlays depois que a etiqueta já vem finalizada evidentemente é um segundo processo precisa de uma máquina dedicada não é muito produtivo neste nível mas é extremadamente flexível é ideal para os tiragens típicamente é o ponto de entrada de um fabricante de etiquetas que parte com a fabricação do taxis RFID porque o início os tiragens não são muito largos e há uma variedade de oferta de equipamentos destas máquinas e máquinas mais rápidas mais costosas máquinas mais simples mais econômicas e muito fácil de apanhar uma máquina para as necessidades do partida do fabricante de etiquetas aqui eu feito um resumo dos diferentes sistemas que já falamos com as conciliações mas añadir ainda uma alternativa que é muito usada que é a comercialização das etiquetas RFID sem necessidade comercial muitas vezes quando o cliente está a partir com um projeto RFID não tem necessidade de uma etiqueta customizada com diversos cores o que vai fazer uma etiqueta branca com os datos variáveis e vai añadir etiqueta branca em um produto já etiquetado atual nestes casos nós podemos apanhar um wet in lei um papel ou um poliéster branco usar uma etiqueta de transferimento técnico com capacidade RFID fazer impressão e codificação dos tags muito simples e fornecer o cliente com os tags para estas fases iniciais dos projetos em nosso no nosso caso temos diversidade de wet inlays com o Smart Face Approach que permite escolher diversos materiais como etiqueta finalizada há algumas restricções porque o cliente tem que aceitar as medidas os tamanhos já disponíveis mas é uma opção muito utilizada quando quando os clientes estão iniciando a sua aventura RFID aqui interessante para vocês algumas recomendações para a fabricação na parte do controle mecânico nós temos que garantizar que nós não vamos romper os chips temos que ter algumas precauções com os raios de curvatura dos rolos a dureza dos rolos e as matrizes as tensões de conversão normalmente são os testes as provas que os convertidores fazem no início e depois já quando a máquina já vem pronta já não tem mais preocupações mas são algumas coisas que são em consideração depois há o controle antistático que vocês já conhecem muito bem porque é um problema já tradicional da fabricação das etiquetas mas neste caso temos que ter ainda mais controle porque os descargas estáticas podem também danhar o chip eletrónico do chip nós fazemos já uma proteção bastante forte dos nossos inlays mas é uma questão que tem que ser considerada com as soluções já existentes para mitigar os efeitos do estática finalmente um ponto novo muito importante é o controle de qualidade que normalmente é feito inline quando no processo de fabricação das etiquetas e às vezes offline depois da fabricação e por que isto é assim importante é uma diferença muito importante quando fazemos a comparação das etiquetas tradicionais e das etiquetas RFID é as expectativas do mercado hoje se nós fazemos etiquetas RFID temos um porcentagem de defeitos um 1% é possível que o cliente vá fazer uma reclamação mas nós sabemos que é no retail por exemplo se um código de barras não se lege um ponto de venda a operadora pode entrar o código manualmente ok neste caso os processos que vem implementados com a tecnologia RFID têm já o objetivo de garantizar um nível de qualidade de informação muito alta os inventários que conseguem os detalhistas são em torno do 99% quer dizer que se nós fazemos uma produção de tax que o 1% dos tax não estão a funcionar depois não é que vamos ter uma reclamação vai ser que a loja não pode trabalhar queda totalmente blocada e não pode trabalhar e é um nível de reclamação muito mais alto é muito importante verificar que os tax estudos estão a funcionar ou se não estão a funcionar podemos fazer uma marca e depois reemplazá-los mas é um ponto importante porque os operadores das máquinas têm que ter a ideia que o nível de qualidade tem que ser muito mais alto que o estándar que temos hoje nas artes gráficas temos também uma lista de alguns fabricantes de testes se tiveram interesse os nossos comerciais podem facilitar ao nível local algumas regressões se tiveram interesse em contratar alguns deles finalmente algumas ideias não vou profundizar muito aqui para o seleção dos inleis quando temos um projeto novo RFID uma parte mais tradicional que são as especificações mecânicas que vocês já têm conhecidas o primeiro ponto é o tamanho de etiqueta nós não podemos inserir um inley mais grande que o tamanho de etiqueta o tamanho de etiqueta vai limitar a seleção dos inleis disponíveis depois a orientação se nós estamos a chamar narrow ou white et fligging é o que etiqueta é vertical ou paisada porque hemos visto os sistemas de dispensação normalmente estão a trabalhar no mesmo sentido que o avance do rolo das etiquetas então a orientação de lei tem que coincidir com orientação da etiqueta depois estão os materiais frontais adesivos vocês já conhecem bem o processo e depois também vinculado os materiais o ciclo de vida da etiqueta RFID se vai estar no exterior se vai ter temperaturas altas fatiga mecânica umidade que tem também influência na seleção dos materiais mas também para assegurar que o chip possa resistir as condições de uso do ciclo de vida da etiqueta depois há um bloco de especificações eletrónicas típicamente estas especificações são decididas por o sistema integrator que faz as provas e integração dos tags com os leitores mas tenho para vocês para conhecer que há uma parte de impressão codificação é importante saber qual é o equipamento que vai ser utilizado para engravar os tags e imprimir algumas impressoras têm algumas limitações no passo de etiqueta ou os tamanhos que têm consideração ou seleção dos inlays os requerimentos de memória os chips com mais memória ou menos memória e temos que assegurar que temos memória para armazenar a informação toda que o cliente quer utilizar também o produto onde vamos aplicar a etiqueta porque há influência dos materiales do produto sobre o performance do tag e como vai ser feita a leitura o escenario de leitura não é o mesmo ler a garrafa do vinho no prateleira do elogio que ler a garrafa do vinho em uma fita transportadora com caixas de 6 12 unidades ou tentar ler um pallet com 50 caixas quando está a atravessar o portal de saída do armazén isto é acho que tudo que eu queria apresentar hoje vamos tentar responder com o tempo restante as perguntas que vocês podem terem e vocês passam o controle ao meu colega muito obrigado Jordi excelente apresentação Olá a todos meu nome é Anderson Vilela eu sou gerente de vendas aqui da Ivry Denison do Brasil durante a apresentação recebemos algumas dúvidas que nós tentaremos responder nos próximos minutos caso não dê tempo nós vamos endereçá-las após o término do evento também confirmo que compartilharemos a apresentação e a gravação dessa webinar com todos Bom Jordi vamos chegar aí vamos começar a primeira pergunta que eu tenho é existe diferença entre máquinas para arfa e em etiquetas e para costuráveis sim o problema dos costuráveis é que a maioridade das máquinas rotativas tem algumas dificuldades em convertir os costuráveis porque os textiles têm extensões têm mais influência nós temos algumas a nossa aproximação smart face temos já alguns dry inlays feitos em textil e podemos discutir a possibilidade de como fazer juntamente com a possibilidade de conversar do fabricante de etiquetas e os nossos produtos para customizar os produtos segundo as específicas dos clientes mas normalmente é difícil de utilizar e uma das bondades dos nossos smart face é que ao não utilizar o poliéster é menos rígido é um material mais suave não sei se consigo responder totalmente a pergunta acho que sim Jordi obrigado vamos para a segunda pergunta que veio aqui produtos metálicos e líquidos sempre formam barreira para aplicação de ARFAID ainda é um problema qual o menor tamanho de inlay que temos tá bem boa pergunta geralmente há uma regra muito fácil mais tamanho da antena é mais fácil ler o tag quando vamos a fazer os tamanhos especialmente se vamos os tamanhos menores dos 20 milímetros 30 milímetros tentamos já tener os rangos de leitura mais limitados alguns centímetros meio metro mas não conseguimos 8 10 metros no caso dos entornos com produtos metálicos líquidos ainda temos mais dificuldades os líquidos têm capacidade de absorver a energia dos leitores quer dizer que os tags que estão mais que têm líquidos entre a posição do leitor e do tag vão ter mais dificuldades de leitura e os tags metálicos têm as lefecções de ondas têm também que não os tags normais mas temos soluções que estão diseñados especificamente para ser aplicados sobre os produtos metálicos porque os tags estándar não vão ser leídos diretamente aplicados sobre os produtos metálicos Ok Jordi mais uma pergunta aqui Qual o range de temperatura que o RFID pode ser utilizado o que acontece se sair deste range Ok O rango de temperatura vem determinado por o fabricante do chip Ok O estándar é que os chips podem trabalhar de menos 40 a mais 80 35 grados Celsius Ok Mas os tags podem ser sometidos a temperaturas superiores e inferiores ou neste momento não vão ser operativos provavelmente ou não vão ser operativos com 100% do funcionalidade mas depois com temperatura do trabalho voltando a trabalhar os tags típicamente os inlays podem resistir temperaturas de 150 170 grados que são as temperaturas que os poliésteres ou os papéis podem resistir com os encapsulamentos ou nós temos alguns processos de aumentar a resistência à temperatura dos tags mas nós temos aplicações para os pneumáticos dos carros fabricação de calzado que estamos usando temperaturas próximas a 200 grados mas depois quando já voltam a temperaturas normais o tag volta a ser lible Ok Ok Jordi obrigado pelas respostas chegamos ao fim do nosso webinar em nome da Ivory Dennis eu gostaria de agradecer a todos a sua participação esperamos que todos tenham achado o conteúdo interessante como já mencionei nos próximos dias compartilharemos um resumo desse conteúdo para que vocês possam revisar os pontos principais dessa sessão também gostaria de lembrar que a Ivory Dennis estará presente no fórum da Abre de Economia Circular que será transmitido virtualmente de 29 de setembro a 2 de outubro e na sequência também estaremos presentes no evento digital da Fispal Tech Week acompanhe as notícias sobre esses eventos e os nossos próximos webinars através de nossas redes sociais espero vê-los em breve muito obrigado a todos e até logo obrigado obrigado gente até mais e aí Obrigado.